Eu não sei por que a gente não é sempre indulgente, o irmão que nos magoa. Aquele que perdoa é feliz e vive bem, tem a alma sempre em paz. Todas as vezes que o ódio, com a conta da pessoa, ela sofre e faz sofrer. O amor está ausente, ela chora e é carente, pelo tudo nada vem. O evangelho é o seu, sim, em nós, todo o abrigo que não quer entender. Em Jesus Cristo, o encontro é o seu, é o seu, é o seu, é o seu amor que não tem fim. O evangelho é o seu, é o seu, é o seu. Eu não sei por que a gente não é sempre indulgente, o irmão que nos magoa. Aquele que perdoa é feliz e vive bem, tem a alma sempre em paz. Todas as vezes que o ódio, com a conta da pessoa, ela sofre e faz sofrer. Todas as vezes que o ódio, com a conta da pessoa, ela sofre e faz sofrer. Todas as vezes que a gente não quer ter sofrer. O Evangelho é cruzado O Evangelho é cruzado